Deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e favorite o vídeo, isso é muito importante para o crescimento do canal. Fala galera, beleza? Olha nós chegando aí com mais um vídeo aqui no canal e chegou a hora de vocês conhecerem os 5 gols mais espetaculares de Adriano Imperador. E na quinta posição eu encontrei o gol ainda quando ele jogava pelo Parma da Itália, um gol de falta, uma bomba de fora da área, indefensável para o goleiro do CSK. Na quarta posição, já atuando pela Internacional de Milão, outro gol de falta, mas foi o gol de falta, um golaço, uma batida perfeita, forte. Na terceira posição, contra o Perugia, Adriano simplesmente veio trombando com o zagueiro, deixou o primeiro no chão, o segundo ele deu um drible desconcertante, na saída do goleiro um toquinho de cobertura. Muita classe e categoria, todo mundo sabe que o tanque Adriano é trombador, mas aí ele conseguiu unir esse lado trombador dele com uma habilidade simplesmente fantástica. Um gol genial. Na segunda posição, já de volta ao Brasil, Adriano jogando pelo Flamengo, recebeu um lindo passe na frente, saiu em velocidade na frente do zagueiro e com um toque perfeito de cobertura, marcou um golaço. Um gol com a característica de Adriano. Ele simplesmente ia passando da bola, mesmo assim retardou a passada e conseguiu um toque simplesmente perfeito. Golaço desse craque. E na primeira posição, contra a Udinese, Adriano simplesmente saiu do seu campo de defesa. Recebeu a bola, deixou o primeiro zagueirão no chão, veio pra cima do último zagueiro e simplesmente com um drible de corpo fantástico, cortou pra dentro e soltou aquela bomba característica dele. Sem chances para o goleiro, um golaço internacional e vencer na Udinese com um gol simplesmente sensacional de Adriano. Vale replay. E se você quer ver os cinco gols espetaculares de algum jogador, simplesmente coloque aqui nos comentários do vídeo que eu trago pra vocês. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho